Música Sinei Bontistobá, Capritus Tobá Sinei Bontistobá, Capritus Tobá Sinei Bontistobá, Capritus Tobá Sinei Bontistobá, Capritus Tobá A Cofé Factory, House of Café Barista. Be welcomed by the rich aroma of freshly roasted Café Barista coffee. Relax and enjoy flavorful gourmet coffees, delicious baguette sandwiches and excellent pastries. The Coffee Factory, House of Café Barista. Spot and be spotted at Omundo. Curacao's trendy, popular lounge and restaurant serves delicious world cuisine for lunch and dinner. Pop the bubbles or wine at any occasion. After dinner on Tuesdays and Thursdays, stay and enjoy live music and dancing all night long. And on Fridays, chill out during quality happy hour. It's always a good time at Omundo, Curacao's favorite hotspot. My name is Shagair Helmeijer. My name is Manageur Akina Na Na Angle Waterfront & Seafood Restaurant. My name is Nicole Enji. My name is Lamyen. My name is Martin Janssen. My name is F&B Manager for restaurant El Gaucho. We zijn een Argentijn Steakhouse, gelegen op een mooie heuvel bij Roy Santo. Buenas noches, televidenten. My name is Brian Flitman. We zijn een restaurante Tempo Dulu. We zijn een mooie heuvel restaurante in Donetsk in Korsau. We zijn een mooie heuvel restaurante. We zijn een mooie heuvel restaurante. We zijn een mooie heuvel restaurante. Aqui tem um alimento de galáxia e também também tem um suíço e suave chiquinho, também também a comida de alimento. Como eu já disse, nós somos um Arjentaíns steakhouse, então nós servem principalmente steaks. Nós também temos diferentes alimentos de gifes e carne, o que também é muito popular aqui. Nós preparamos tudo por um gril de houtskool, como eles dizemem, no Caribe, no Sud-America, a la paria. O que é muito popular no país, mas o que eu percebo é que é muito diversos públicos que visitam El Gautio, que é muito popular em todo o mundo. Aqui na época, nós servimos uma autêntica reis, e nós temos um pari a la carte, mas a mas a duas vezes. Nós comemos muito chineses, você pode ter um rosto, você pode ter um soro e um soro. Nós temos uma moximetia, que é de Suriname. Nós temos Bami, nós temos Nassi, você me pergunta. Nós temos, porque nós estamos em um resort, temos diferentes avondes, para que isso sempre é interessante. Porque se você está em um resort, onde eles apenas um ano, onde eles são apenas o mesmo serviço, então não é tão interessante. Então, nós temos diferentes coisas. Então, nós temos diferentes coisas, para que eles possam comer todos os dias, com todas as coisas diferentes. Então, nós temos muito cuidado com isso. Aqui na época, nós servimos carne, pizca, pastas também. Nós temos diferentes tipos de saladas. E para lunch, nós temos diferentes sanduíches. Nós temos também mexicanas, quando nós temos quesadilla, quando nós gostamos aqui na época. Vamos pensar para o turista, agora, se é o menu. Esse é o primeiro lugar que nós pensaríamos aqui. E depois, nós seguirmos com o local. O local é sempre para nos sustentá-los. Mas, vamos pensar para o turista, não é? Vamos pensar para o turista. Vamos pensar para o turista, para ter uma economia para nós. Então, vamos pensar para o turista. Nos sustentá-los? Vamos ver. Nós temos uma variedade variedade de diferentes tipos de steaks. Nós servem todos US Choice Black Angus Beef e de alta qualidade Argentino-Vlees. Todos os ingredientes são servem com um side-order inclusivo. Todos os gastos podem também usar de Salad Bar e Soep. A Salad Bar é self-service. As pessoas podem comer o que querem. E olen da de brilhoff? O por 31 dios is popular em WOC comorbente. É muito a comida, com um veel para comer. E com um gril ou al ala-cares menu, com uma comida os ou as perensas, o-brien ou as perensas. Mas são top-boats do comigo para comer. E então é só um pouco sobre a resta. O rei está está em 28 ingredientes. Então, para escolher, tem uma rei estável chiquitou. Ela se chama Mura. Ela está em 24 ingredientes. E a rei estável principal está em 28 ingredientes. Então, tem mais uma doutora. O menu é bastante internacional. É para todos. Todo mundo pode chegar ao seu trabalho. Aqui nós temos apenas um desenho. Se nós temos um mochidrado, mula, piscacora, vamos lá. Então, vamos lá. Então, a suíte e saúr chiquinha. É muito bom. Nos pagos de Bamiã Nasi. É muito bom. Tudo está em prejuízo. Então, temos muitas escolhas. Nós pensamos que os turistas chegam. Claro, nós temos um terreno muito bonito mesmo com a gente. Nós temos um ala carte menu também. Se os turistas não compreiam o que é preciso da restavel, a mesa e essa manhada na opção. Por isso, vamos ver que tudo isso é que não vai chegar. Nós temos com os meus tipos... a variedade... e todos os seus gostos. Porque nós somos um Argento-sequehouse, que é um conceito mundial, há muitos turistas que visitam o restaurante. Nós também temos um serviço de serviço de pessoas, de grandes resorts e hotéis, para o turismo melhor para o turismo. Nós temos um serviço de clientes para o turismo, nós temos um serviço de turismo. É um serviço de turismo para os turistas. O que é isso? Mais escolha, mais pessoas, mais divertido. Get lost em Bermuda. Qual é a comida que você recomenda? Bom, não é turista, não é turista. É turista, não é turista. Não é turista, não é turista. Não é turista, não é turista. Não é turista, mas... Nós vendemos bastante long beans. Long beans são couzebantes. E isso combina com gap, ou garnal, ou zoutes, ou com estofes. E isso é muito bom. Aqui nós temos turistas que gostam de comer vegetariano. Então, os turistas gostam de comer vegetariano. Então, os turistas gostam de comer sate. Sate, agora nós pedimos a comida a cada minuto. Nós fazemos 2 meses. Nós temos 2. Nós temos barbec, que é porco. Nós temos... Nós temos... Nós temos a comida, que é galinha. Você está aqui? Não, isso depende de qual dia o dia eles estão chegando. Porque no dia, nós temos uma festa-avond. E aí, nós temos todos os ingredientes, onde o cliente pode fazer uma escolha. E aí, nós temos o leque e o viz e o fisco, onde eles têm uma escolha. E aí, nós podemos escolher uma pasta-sousa. E três tipos de pastas. Então, tuas, italiano, spaghetti ou penta. E com a salsa com a gê-wock. E aí, nós temos a festa-avond. E aí, na dins da, nós temos um umurto-sperb-s-avond. Então, nós podemos comer 32 minutos de sferb-s. Ou, nós temos um grill-menu. Então, se você não tem um sferb-s, então, nós temos um grill-menu. E aí, na dins da, nós temos um normal e-mail. E aí, na dins da, nós temos um wok-and-gril. Wok é o mesmo que a pasta, apenas com outras sauces. Em vez de espagueti, podemos escolher rijstas ou bami, onde eles podem escolher. É um menu de grilão, é um menu de grilão, e isso é para o barbeque. O mais popular com o nosso produto é o henghersteak. É um steak que é muito bom de smaça. 2 anos atrás não sabia o que o henghersteak era, e isso cresceu até um muito popular.